E aí jovens, tudo bem? Vocês estão vendo aí? É o PSIO, um adaptador de cartão SD para o Playstation 1, o modelo FAT, o modelo FAT. Porém, você pode usar também no Baby, mediante a instalação interna e a solda. Com esse sistema, conectado no seu Playstation, você através do cartão SD, pode rodar praticamente toda a biblioteca do Playstation. Você vai receber uma tela como essa, de apresentação, com todos os jogos. E também vai poder fazer alterações de cor, de vídeo e também os chat codes, que você pode utilizar no seu dispositivo. Ele é um projeto caro, foi desenvolvido por uma equipe que parece que depois vendeu o projeto já produzido para comercialização para uma outra empresa, que é essa que está vendendo no site que vocês vão ver na descrição. Talvez, se você tiver a sorte de não pagar impostos, seja mais fácil e você tenha mais economia na compra, se você decidir por optar por esse projeto, que não é barato. Se pagar imposto, aí vai realmente ficar difícil. Vocês estão vendo aí na inicialização que no início o CD do Playstation ganha, porque é aquela parte de boot da BIOS mesmo, não tem muito a ver com o CD, mas depois que ele carrega essa parte que transfere a BIOS do Playstation para o CD e lê, o PSX já carregou o seu sistema e aí a vitória dele, ele vai muito mais rápido, muito mais fluido, todos os jogos do Playstation que você quiser jogar. Como vocês estão vendo aí, ele está já bem à frente e você já consegue se beneficiar desses recursos especiais, que você muda aí a cor, resolução e também adiciona aí as trapaças, e você se beneficia de não precisar nunca mais do bendito do leitor, do canhão, como os antigos dizem, que estraga muito fácil. Então, está aí o projeto para vocês verem. Já tinha feito um vídeo sobre ele há muito tempo atrás no canal, depois deixei um pouco de lado, até tentei fazer algumas coisas, coloquei um SD Card no Playstation para rodar direto e tal, fiz algumas coisinhas, desisti. E estou voltando o vídeo porque muita gente me pergunta sobre isso, quando eu faço aí os projetos do Mega Drive e do Nintendo 64. Pessoal, fale aí, e no Playstation 1, dá para fazer? Dá, tem até quem fez. E é, como eu te falei, embora muito legal, muito caro. Eu costumo usar a emulação, mesmo com aquele TV Box, jogo o Playstation ali com controle sem fio na TV, acho muito bom, uso o Classic Boy, mas, claro, sou o primeiro a falar, o hardware original na mão é outra coisa, não é verdade? E vocês estão vendo aí que, em matéria de desempenho, o coitadinho do leitor, coitadinho do leitor, não consegue nem chegar perto. Não sei como a gente conseguia jogar isso naquela época, né? Com tamanha lentidão entre as funções do jogo, tendo que esperar aí loadings infinitos. Isso aí, pessoal. Vou deixar o vídeo rodando aí para quem se interessar em ver como é que fica aí a jogatina. E até a próxima. Valeu, meus amigos. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.